E aí galera tudo bem estamos aqui de novo no DCS World FA-18C Hornet o título diz aí de reabastecimento aéreo estamos aqui no mapa no mapa do no mapa de nevada pessoal vamos usar o F18 para fazer uma instrução de régua aqui só que o nosso reabastecedor aqui no mapa de nevada vai ser o nosso amiguinho aqui o peraí você não o S3B Viking que aquele reabastecedor naval vamos colocar ele aqui na no mapa de nevada e ver como é que ele se comporta para transferir combustível para nós vamos lá só para ver como é que ele está configurado aqui para ter certeza o tacan é 67x ele é o arco a frequência 251 altitude deixa eu ver aqui que altitude que ele tá ele está a 20 mil pés é uma medida considerável e nós vamos fazer o seguinte eu estou no DCS normal que né o Beta não pessoal e eu vou levar só um tanque vazio então em vez de eu colocar deixa eu ver aqui e deixa eu ver e eu vou colocar 13 eu acho que vai dar esse é 13 eu acho que eu acho que vai dar 13 mil libras de combustível deixa eu ver se é isso mesmo aqui e isso dá 13 mil libras vamos voltar aqui é só deixar um pouquinho aqui pronto e 13 mil libras de combustível para ficar o reabastecimento bem curtinho porque isso é essa aeronave eu vou vir quem eu eu ainda não tenho muitas horas de voar atrás dele então para não correr risco de eu bater nele eu vou colocar o mínimo de combustível você e antes disso eu vou jogar umas bombinhas de um alvo bem pertinho aqui pessoal coisa rápida por isso acompanha aí e beleza já tá nos esperando ali bora lá onde é colar e aí E aí o let's fly vamos voar pessoal let's fly vamos voar e vamos jogar duas bombinhas ali e depois nós fazemos o reabastecimento coisa rápida pessoal senão não tem graça a vida né não é só chegar através através do avião tanque e reabastecer não e agora é lá peraí só configurar isso aqui beleza armamento ag peraí até bom que o tem que esvazia mais vamos subir aqui nós jogamos as bombinhas e depois vai atrás do avião tanque peraí 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 beleza bora lá aqui ó coisinha simples tá certo tá tá certo desce a sua ordem F é é F é F é F é F aqui no mapa de nevada fazendo um revo com S3B Viken quase que não sabe esqueci até o nome do arco ali só que aqui ele tem outro nome é Tanker é a mesma coisa é a mesma coisa deixa eu ver o rádio aqui pré 7 e 18 isso mesmo, 251 nós jogamos as bombinhas o avião Tank tá bem aqui pessoal bem aqui, numa área aqui em cima você quer ver? olha ele aqui ele tá aqui e eu tô aqui não, ele, o avião Tank tá aqui e eu tô aqui, né coisa simples vamos colocar 13 mil libras de combustível agora eu estou com 8 só jogar as bombas ali a gente vai atrás do avião Tank mapa de nevada mês de julho céu de brigadeiro ou seja mês de julho o céu fica limpinho e azul vamos ver se a gente consegue enxergar o avião Tank nesse céu aqui lá do do Golfo Pesca e da Cira até que dá pra ver de boa mas aqui em nevada é outra coisa vamos jogar umas bombinhas ali e depois vai atrás do avião Tank tudo ok tudo ok tudo ok bora lá só alinhar isso aqui vamos descer ok vou tirar o sensor lá do solo pra ver se eu consigo enxergar melhor o alvo beleza eu tô vendo um pontinho preto deve ser o alvo vamos soltar aqui vem na cabeça dos caras coitado fazer o que né ossos do office pessoal não é culpa minha não não é culpa minha agora sim vamos falar atrás do avião Tank peraí é Marco 1 1 Ford 3 1 Requestra Rejoin Ford 3 1 Arco 1 1 Proceed 2 Precontact 20 000 2 4 0 20 mil 20 mil pés 240 de aproximação 20 mil pés aqui em Nevada não é nada porque o terreno a elevação dele aqui é alta peraí só configurar aqui o Takan TCN ligado 67 7 entre para não dar aquela bobeira que eu dei aqui ele aqui está vendo aqui aqui o que nós temos temos a distância e o rumo está na nossa frente aqui só desligar uns negócios aqui vamos subir 20 mil pés 20 mil pés fazer o que até bom que esvazia mais o Tanque está com 8 mil Libras agora aqui 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 opa fuel 8 mil Libras vou colocar 13 primeiro eu tenho de achar o avião o Tanque né que dele está aqui esperando pessoal bora lá ele está indo para a direita só diminuir isso aqui deve estar dando alguma volta acelerar vamos acelerar vamos acelerar 15 mil pés vão subir até chegar no avião a altitude de 20 mil pés o avião Tanque está nessa altitude depois apontamos o rumo para o lado pera deixa eu tirar este manche aqui senão está complicado não deixa ele aí é só olhar nessa posição aqui que eu queria dar um zoom para vocês ver olha lá esse aqui é o avião tanque coloca TCN não é aquela bobeira que eu dei no vídeo anterior não esse é o F18 estamos fazendo um vídeo de reabastecimento aéreo aqui aqui no mapa de nevada são 12 horas local aqui mês de julho céu de brigadeiro o céu está azulzinho e limpinho estamos a 8 mil e ele está virando a minha esquerda aqui ainda não estou vendo ele não 7 mil eu já vou liberar a sonda aqui 6 mil milhas 5 milhas deixa eu jogar ele mais para a esquerda não estou vendo 4 mil já era para estar visível 3 milhas ele está virando já já foi já virou F1 QDL 4 milhas e meia não estou vendo espera pode estar um pouquinho mais baixo também e está na nossa frente aqui alô onde você está cara ele deve até rápido não está vendo opa opa peguei o rastro aqui de alguém peguei a turbulência de alguém olha que ele está duas milhas deixa eu jogar ele para a direita aqui só faltava essa não achava o avião tanque no céu desse achei 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 nossa senhora olha ele aqui olha cruz credo vê ele está virando ah então detalhe ele anda rápido então você tem de acompanhar ele ao mesmo tempo frear quando chegar próximo dele olha lá mesmo fazendo curva deixa eu frear aqui para 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 senão eu passo o cara para está visível ali pessoal é fi nevada não foi um bom negócio não acho que tem que estar com menos luz menos luz eu acho que é isso mesmo espera está longe mais perto vamos chegar por baixo para não pegar a turbulência do motor opa opa liberou bora lá eu vou colocar pouco combustível pessoal então a ideia é ser mais rápido do cedo porque ele é pequenininho demais é melhor reabastecer num Hércules eu posso até fazer um vídeo noturno mas não vai ser 100% escuro não olha o tamanho desse trem você fica muito perto dele bora lá 10% visão periférico não olha para o sexto devagar 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 pegou vamos ver se a gente consegue ficar aqui agora a ideia é colocar 13 mil libras de combustível vou ficar com essa visão aqui para tentar manter a distância dele assim que ele encher o tanque ele avisa para nós a velocidade está balangando demais está balangando demais vamos colocar 13 mil libras de combustível pessoal estamos a 20 mil pés aqui no mapa de nevada s 3b reabastecimento aqui opa solta não cara opa fica estável fazendo favor eu vou eu vou colocar pouco combustível pessoal para ficar menos tempo possível atrás desse cara aqui aí ó dá para ver até as rugas da lataria dele ali obrigado é isso aí 3 o vinho que acabamos de abastecer aqui pessoal beleza para mim está bom demais deu isso aí deu isso mesmo é 12 e 800 13 mil libras 13 mil libras tá bom demais é isso aí é isso aí DCET FA18C Hornet fazendo reabastecimento aqui no mapa de nevada deu para pegar aí pessoal é aquele esqueminha esquece de dar o joinha não esquece de assinar o canal e o principal não esqueça de compartilhar o vídeo pessoal reabastecimento aéreo aqui no mapa de nevada durante essa semana tem F18 e essa é a última semana de reabastecimento esquece não pessoal valeu foi tchau 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 Obrigado.